E uma onda de frio derrubou as temperaturas em todo o estado. General Carneiro teve quase 4 graus abaixo de zero. Em Curitiba, os termômetros registraram 2,6 graus. Foi a menor temperatura do ano aqui na capital. O colorido das flores foi coberto pelo gelo. Alguns pontos do gramado dos parques Tingui e Tanguá ficaram branquinhos por conta da geada. Até os bancos da praça congelaram. Se exercitar ao ar livre, então, foi algo para os corajosos. Pouquíssimas pessoas enfrentaram o frio. Quem gosta de praticar atividades físicas nos parques deixou para sair de casa um pouco mais tarde. É que hoje cedo foi registrada a menor temperatura do ano aqui na capital. Fez 2,6 graus. A segunda menor temperatura do ano foi no sábado, onde os termômetros marcaram 2,8 graus. Por que não veio mais cedo hoje? Por causa do frio, né? O frio me pegou de jeito também. Em outras regiões do Paraná, as temperaturas foram ainda menores. Em Pato Branco fez menos 1 de temperatura. Em Ponta Grossa, a mínima foi de menos 0,9. Na Lapa, os termômetros marcaram menos 0,2. Francisco Beltrão teve menos 0,1. General Carneiro bateu o recorde de temperatura mínima, com menos 3,9 graus. Foi difícil tirar a camada de gelo do carro de um morador lá de Ivatuba, no noroeste do Paraná. Por lá, a temperatura chegou a 1 grau. Em Cascavel também geou. Segundo o Cimepar, a temperatura mínima na cidade foi de 1,2 grau. Apesar da sensação de frio intenso, a geada não foi forte.